Boas-vindas, viajante, ao Santuário de Asclépio, um lugar de descanso e cura. Este é o Santuário de Asclépio, o deus da medicina. Doentes e fatigados vinham aqui procurar uma cura para o que lhes afligia. Às vezes, os praticantes da medicina forneciam uma cura, e, noutras vezes, eram os deuses que se encarregavam da cura. Este tour ajudará a explicar o funcionamento do Santuário e também a maneira singular dos gregos de encarar a medicina. Espero que você aproveite. Eu estarei te esperando ao fim de sua visita. Os doentes e enfermos vinham a este santuário para rezar e oferecer sacrifícios a Asclépio, o deus da medicina. Segundo o mito, Asclépio era um médico mortal que acabou se tornando um deus. Ele tinha muitos santuários por toda a Grécia, mas o mais famoso era em Epidauro. Quando os peregrinos passavam pela entrada do santuário, eles podiam ler a seguinte inscrição. Quando você entrar na morada do deus que cheira a incenso, você deve ser puro. E o pensamento é puro quando se pensa com piedade. Eu sou infeliz. Estelas medicinais Estelas medicinais representavam uma mistura entre a medicina, a religião e o divino. Elas eram tábuas com inscrições que louvavam as virtudes e méritos de Asclépio, descrevendo seus métodos de cura. As inscrições descreviam os sonhos que pacientes tinham dentro do Abaton, um dos mais importantes prédios do santuário. As estelas traziam o nome do paciente, sua doença e como ele fora curado por Asclépio. Elas eram provavelmente escritas pelos sacerdotes do santuário ou, ao menos, sob a supervisão deles. Asclépio era uma divindade complexa. Além de ser um deus, ele era também um médico estudado e um discípulo do centauro Quirão. A2. A3. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Os visitantes do santuário de Asclépio precisavam se preparar adequadamente. Os peregrinos se limpavam para se purificarem e ofereciam comida para Asclépio, como bolos de mel e de queijo, carnes assadas e figos. A comida era colocada na mesa sagrada do santuário e ela era provavelmente levada pelos sacerdotes. Após as oferendas preliminares, permitia-se que os visitantes entrassem no Abaton, onde tinham a chance de encontrar Asclépio em um sonho. Estelas médicas também mencionam que os pacientes curados às vezes entregavam outras oferendas para Asclépio para agradecer. Asclépio 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 teve uma origem como mortal, sendo ele fruto de um caso entre o deus Apolo e uma mortal, Corones. Apolo matou Corones depois de descobrir que ela foi infiel e mandou queimar o corpo dela em uma pira funerária. Mas ele salvou o filho, que estava por nascer de dentro do útero dela, antes do fogo consumir o corpo. Apolo entregou o bebê ao centauro Quirão, que criou Asclépio e o ensinou as práticas da medicina. Com o tempo, Asclépio tornou-se tão habilidoso na arte de curar, que até ressuscitava os mortos. Isso irritou Zeus, que enviou Asclépio para Hades com um raio. Apolo retaliou matando ciclopes, que eram responsáveis por criar os raios de Zeus. Depois, Zeus reviveu Asclépio, tornando-o assim mortal e também uma divindade. Em esculturas, peças de cerâmica, mosaico e moedas, Asclépio era retratado segurando um cajado enrolado por uma serpente. O cajado é um símbolo da medicina que perdura até hoje. O Epidoteion era a residência dos sacerdotes. Como elo entre os pacientes e os deuses, sacerdotes eram essenciais para o funcionamento do santuário. Eles eram muitas vezes eleitos para o sacerdócio para períodos de um ano, mas também podiam comprar sua posição se tivessem dinheiro. Além de interpretar os sonhos dos pacientes no Abaton, sacerdotes supervisionavam e realizavam sacrifícios e rituais. Eles costumavam se vestir de branco ao exercer essas funções. Não, 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 não. O Abaton foi construído no Abaton. O Abaton foi construído no limite norte do santuário, onde eles cercavam um poço sagrado, cujas águas tinham propriedades terapêuticas, segundo a crença. O Abaton era onde os peregrinos iam para uma incubação ou rituais de sonho. Estelas médicas que foram descobertas revelaram detalhes do ritual de incubação. Ele também aparece na peça Pluto de Aristófanes, que traz uma perspectiva mais cômica do processo. A incubação é um processo. Era o ritual de sonho que os peregrinos realizavam no Abaton. Após concluir os rituais preliminares necessários, os peregrinos podiam entrar no prédio sagrado, onde deitavam de bruços. Conforme o cheiro do incenso queimando enchi o ar, os sacerdotes do santuário apagavam as lâmpadas a óleo e pediam que eles dormissem. Depois que dormissem, Asclepio apareceria no sonho deles para dar seus conselhos médicos. O conselho incluía uma dieta e um tratamento recomendado, além de pedidos de oferendas e rituais religiosos específicos. Os sacerdotes interpretavam os sonhos dos pacientes, a não ser que tivessem se curado totalmente durante o sono. Porém, se não houvesse como ajudar um paciente, ele era removido de dentro do Abaton. E isso era feito para cumprir a regra que dizia que ninguém podia morrer nem nascer dentro do prédio. Vejo que concluiu o tour. Espero que tenha gostado da visita ao santuário. Como pode ver, os deuses e os milagres eram tão importantes no processo de cura quanto a medicina. Agora, o que mais você quer fazer? Muito bem, que sua busca por conhecimento seja produtiva e gratificante. Incrível! Você agora concluiu todos os tours guiados disponíveis. Parabéns pela conquista e pela sua dedicação ao conhecimento. Esperamos que você tenha gostado de explorar toda a rica história da Grécia Antiga. Ainda que tenha terminado os tours, ainda há muito para ser visto. Há centenas de locais para explorar, montanhas para escalar, mares para nadar e pôres do sol para se ver. Lembre-se de que você sempre pode voltar aos tours guiados a qualquer momento e ir ver os seus favoritos. Em nome do time de Assassin's Creed, obrigada por jogar o Discovery Tour. E esperamos ver você de novo em breve.